E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tecivi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui em um mapa do Ben 10, moleque Sim, um mapa muito legal do Ben 10, numa cidade do Ben 10 Na onde você pode jogar com seus amigos no Minecraft Poxy Edition Então deixa o like agora e se é novo aqui no canal já se inscreva e ativa o sininho da notificação Porque eu posto vídeo às 9, às 15 e às 17 E se você quiser baixar esse mapa você precisa fazer tudo isso Deixar o like, se inscrever e postar aqui no canal às 9, às 15 e às 17 Assim que a gente entra no mapa a gente já vem pra essa seguinte cabine Na onde é praticamente um tutorialzinho, ó Livro das regras Não pode usar Atômico e nem o Atômico X Porque eles destroem muito o mapa e também não pode usar no Edomossauro Supremo Pelo mesmo motivo do Atômico No caso aqui são regras da cidade e tal, pra não destruir todas as paradinhas aqui, ó Temos aqui um computadorzinho que ele fala com a gente, ó Se você quer batalhar, use nossa arena para não destruir o mapa todo Para sair é só pular na lava No caso, se a gente vir aqui e vai pra arena A gente vai numa arena de batalha, onde você pode batalhar com seu amigo E pra você voltar é só pular aqui na lava, né Mas como a gente tá no criativo, a gente não vai morrer Mas enfim, mano A cidade é gigantesca, é uma cidade bem legal Lembrando que quando você instalar esse mapa Você precisa ter a Addons instalada, né Porque, ó Temos aqui esses Command Blocks, porém eles só funcionam Se você tiver com a Addons instalada no seu Minecraft Pocket Edition Eu não tô instalado porque eu só vim mostrar o mapa pra vocês, beleza Então se vocês querem que funcione com o Omnitrix É só vocês baixarem Addons juntamente com o Omnitrix Aí dá a opção tipo do relógio de herói Omnitrix, Super Omnitrix, Omnitrix Recalibrado Então tem vários Omnitrix aqui de opções Pra você pegar juntamente com seus amigos Quando você for jogar com seus amigos, beleza Vamos lá dar um tourzinho aqui pelas cidades aqui, ó Aqui temos a Casa do Bem logo de primeira Aqui, ó O Pai do Bem, ó Vamos dar uma olhadinha com o Pai do Bem Hello Vamos ver Você viu a notícia? Os aliens das cidades de baixo vão sair por causa que eles estão sempre arrumando a cidade E não dão respeito por eles Entendi Entendi, meu querido Vamos olhar aqui A Mãe do Bem Tá com o Ziana, Mãe do Bem Salve, Mãe do Bem A agenda tá quase pronta Beleza, beleza Tá, ó, mano Casa bem legal aqui, se não me engano Não, é o que? O que isso aqui é? Isso aqui é o Sótão Da hora Beleza, bem louco Deixa eu fechar aqui o Sótão Dá uma olhadinha demais a cidade, véi Um desse aqui, ó Boa Tá, aqui é o quarto dos Pais do Bem Beleza Ó, tá com um monte de coisa aqui, ó Beleza, enfim São coisas do mapa Ah, tá Vamos dar uma olhadinha aqui Tem alguma coisa pra subir aqui? Não tem Tem a TVzinha ali Tem essa parte O que é essa parte aqui? Banheiro E a banheirazinha topzão Brabo Ahn Quarto para visitas Vamos dar uma olhada, ó Que legal Quartozinho para as visitinhas aqui Chopper das Galáxias Ahn E quarto do Bem, né? Esse aqui é o quarto do Bem Tênis Esse aqui tá com o mapa da cidade inteira aqui Que da hora, moleque Que louco Ué, tem o Omnitrix aqui, ó Olha aqui o símbolozinho do Omnitrix Que massa Lixeira para guardar os lixinhos Tá o PCzinho dele aqui Aqui é para guardar as roupas Bem massa Bem da hora E aqui é o que, moleque? Aqui é a garagem Ó o carro do Bem, moleque Que da hora E o carrozinho do Bem Tênis Ou o carro do pai dele Não sei Ó o carro do Kevin Acho que o Bem não tem, né? Não lembro Não tô lembrado Aqui no caso é a... Aqui é a... Bem rebote Ahn Bem Omniverse Bem Supremacia de Energina Ué Caraca Tem uns caixões dentro dos carinhas mortinhos aqui, mano Enfim, aqui é a parte do Quintal Bem top, mano Vamos dar uma olhada aqui, ó Aqui é um pé de normal Não tem nada Aqui tem o que, ó Ajudante do Packerman Do Packerman Como é que a gente entra aqui? Vamos ver Como é que a gente entra? A gente vai entrar no... No brabo mesmo, ó Entrar assim, ó Quebrando as paradas doidas mesmo Ajudante do Packerman Vamos ver o que ele fala Eu sinto que eu esqueci algo na loja Packman Tá, no caso pra voltar pra loja A gente vem pra cá Trocar a esmerada por item Ah não Aqui, beleza É, eu não sei É um sistema aqui meio doido Aqui das paradinhas Bem da hora, mano Bom, enfim Deixa eu subir aqui Vamos mostrar um pouco mais a cidade Pros lados aqui, ó Vamos dar uma olhada Tem ali uma nave aqui Acho que essa é uma nave do Vilgax, mano Que louco Tem uns prédios aqui Muito da hora Aqui, ó Aqui tem umas paradinhas escritas aqui Vamos dar uma olhadinha Ah, o policial Serve, policial Fala comigo Me ajuda Estou ferido E essa organização vai destruir a cidade toda O que? Que organização? Tá policial aqui A organização Pillage e Illage Ah Fala com o lugar dos Pillage, velho Que da hora A gente vem subindo aqui Vamos usar a escada Vai Vamos subir que nem Ó, tá fechada A gente vem aqui Abre Vai subindinho Subindinho Da organização dos Pillage Que isso? O Pillage tá invisível, mano Ahn Retry-se Deixa eu ver o que que é isso Bom, a gente só vai subindo, né Tem uns Pillage aqui Nossa, mano É o maior ataque terrorista Que os caras vão fazer aqui, mano Que isso, doido Que loucura, 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 mano Tá aqui pra subir pro lugar, né Mais longe aqui, mano Tá, da hora, mano Da hora Dá pra fazer bastante coisinha aqui, mano Na moral Aqui tá um bagulho de helicóptero Bem massa Vamos dar uma olhadinha mais pra capacidade Hum, tá Tem isso aqui, ó Essa torre zona de ouro aqui Bem da hora também Tá aqui uma área de construções Aqui, ó Uma escavadeira e tal Muito, muito louco Vamos dar uma olhadinha aqui O que que é Aqui é a lojinha Lojinha de vendinhas, né Das paradinhas Tá, vamos lá O que que é aqui Aqui é uns prédios Normais Aqui um carro atolado Que acho que caiu lá do céu Não sei Tá Tem essa lojinha aqui também Que é Senhor Sorvete Ah, já vi isso aqui no desenho já, mano Deixa eu ver essa nave aqui do Vilgado Vamos dar uma olhada nessa nave aqui, moleque Tem uma parte que era do Omnitrix Que era da uma olhada depois Olha ali, ali na frente Tá, a nave do Vilgax Tem alguma coisa aqui? Vamos dar uma olhadinha, ó Tem uma entradinha aqui Ó, ó Navezona Caraca Doido Ó a nave Que doideira, mano Omnitrix Quebrado A cabeça do Bentenison Restos mortais Do povo Do Tretax Caraca, velho Que loucura Aqui, mano Mas tá da hora a nave, mano Tem alguém Tem algum alguém aqui, ó Quem que tá aqui? Tinha alguém aqui Acabei de matar Enfim, mano Bom, vamos dar uma olhada aqui da nave Quer dizer, vamos ali pro Pro relógio ali, ó Pulei Bem da hora Deixa eu ver o que isso aqui que é Ah, é aqui a A vanzinha do Vomax, mano Tá aqui, ó Encanador Jason Vamos entrar aqui Como é que a gente entra? Por aqui, moleque Aqui em conserto Beleza Tem uma entradinha bem ali, olha Tá, precisa entrar aqui dentro Caixa Como é que a gente entra ali dentro? Acho que é pelo vaso, hein, galera Acho que a gente vai ter que entrar pelo vaso Que eu acho que é a única Coisa que parece a entrada Vamos ver, ó A entrada aqui pelo vaso Sabia, ó Cientista Frank Cientista Gary Encanador Jason Banco de dados Base encanador Olha que legal, mano Que doideira Lugar onde fica Os dias dos aliens Caraca Que bagulho Mano Esse mapa aqui Ele é muito doido, mano Deixa eu voltar aqui Vamos voltar Ó Dentro do Super Omnitrix Caraca Estamos dentro do Omnitrix, mano Que loucura Que doideira Que da hora, mano Mano, é muito legal Galera Olha que tem um alien aqui, mano Que da hora, velho Galera Eu não vou explorar tudo aqui, ó Se vocês quiserem explorar O mapa inteiro E vou deixar o download Na descrição Então vocês podem baixar E podem jogar com seus amigos aí Não se esqueçam de instalar A Adon's Omnitrix Pra você poder ter Um Omnitrix aqui na cidade E vai ficar muito Mas muito bacana Bom Enfim, espero que vocês tenham gostado Dessa cidade Tá muito louca Como eu disse Vocês podem explorar à vontade Aí no mapa de vocês, ok Então não se esquece do like É muito importante E de se inscrever Porque você sabe De aqui no canal Todos os dias Aqui no canal Beleza? Bom, é isso Um grande abraço Falou E até o próximo vídeo Jô 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 Jô